Fala aí galerinha do nosso canal Criatividade Ceará. Galerinha vamos fazer mais uma receitazinha bacana para fortalecer o nosso sistema imunológico. Nascimento vem trabalhar, pegou chuva, está com um pouco de resfriado, então vamos calibrar aquele remédio para fortalecer o nosso organismo. Beterraba, gengibre e limão para fortalecer o nosso sistema imunológico. Vamos que vamos expulsar esse resfriado. Tamo junto! Nascimento está desligando aqui o liquidificador e vamos tomar aquele suco para expulsar esse resfriado, tá galerinha? Beterraba show de bola, fundamental para nossa saúde, bom pra caralho. Aí pensa no suco bom e forte que expulsa tudo cara, show de bola. Fundamental para nossa saúde, aqui tem o poder do limão, do gengibre e da beterraba para fortalecer o nosso sistema imunológico para todos os sintomas de resfriado, de qualquer coisa expulsar do nosso organismo, do nosso corpo. Fundamental para nossos pulmões, para nossos pígados, 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 fundamental para todos, porque nada se compara a um suco poderoso dos nutrientes da beterraba, do limão e do gengibre, tudo junto, batido, fresquinho, natural e simplesmente se deliciar. Uma delícia Se gostou do vídeo, aquele like Se inscreve, comenta Criatividade Ceará sempre junto